Sol forte e calor intenso, esta é a previsão para os próximos meses. Com a chegada do verão, o consumidor corre até as lojas em busca de uma solução para as altas temperaturas. O melhor amigo para aliviar o calor, ar-condicionado. As vendas desse produto aumentam até 74% nessa época. Quem vende já está acostumado. Basta a temperatura subir um pouco que a população já sai à procura dos aparelhos. O pessoal está se adiantando já, fazendo suas compras, fazendo suas instalações. Nós, além de vender, nós também instalamos para os outros lojistas. Então, é aquilo, a correria já começou faz dois meses. Você já tem ar-condicionado? Não, no momento ainda não. Mas pretende colocar futuramente? Futuramente sim, até pelo devido calor. Agora começa a chegar verão, cada vez mais a tendência é esquentar. Agora que a gente tem uma filha de um aninho, então é insuportável para a criança ficar sem ar-condicionado. Então, hoje em dia, não tem quem não tenha, eu acho. No próximo verão, o Comércio Nacional espera vender mais de 16 bilhões de aparelhos. Mas é importante saber que quem compra deve também fazer a manutenção. A gente não costuma, não, a gente nem indica assistências que não são autorizadas dos fabricantes, tá? Porque a manutenção é algo muito delicado. Se tu não pegar uma pessoa especializada do fabricante, ele pode vir a ter problemas futuros com esse ar-condicionado. Tem a manutenção do filtro, tem a manutenção do gás. A instalação, desde a instalação, que já é antes dele começar a usar o seu ar-condicionado, já tem um cuidado especial para isso. Outro fator importante é o selo de consumo, que mostra, através de uma classificação do Inmetro, a economia de energia do produto. Hoje nós temos as classificações A, B, C e D. Então, a pessoa tem que verificar qual é a melhor classificação de acordo com o seu interesse. Então, por exemplo, se é uma máquina que vai trabalhar muitas horas durante o dia, por exemplo, que vai estar num comércio, que vai estar num salão, que vai estar numa academia, que vai funcionar muito, é muito indicado pegar a máquina mais econômica possível.